Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cripto Café, a vossa tasca sobre a cripto nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Fubrocas e o Riklas. Boa noite, malta. Boa noite, meninos e meninas. Boa noite, malta. Hoje temos connosco o Nuno Correia, co-founder de Utrust. Olá, Nuno, obrigado por estares connosco. Olá, malta, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Vais-te falar connosco um bocadinho da Utrust, não é verdade? Se calhar começavas por te apresentar quem é que é o Nuno e como é que tu chegaste à Cripto? Nuno Correia, um dos fundadores da Utrust. Cheguei à Cripto há alguns aninhos atrás, um bocadinho por sorte. Estava um bocadinho ligada à internet, não tem ainda muito ligada à internet. Chegaste em que ano? Finais de 2012. Não chegaste bem cedo. Qual é que é o teu background? Olha, o meu background é direito e marketing, para essas áreas, tech e tudo. Sempre fui curioso, apesar de estar na área de direito, não é? Sempre que estiveste muito ligado à informática. Sempre, sempre. Fui muito curioso, pá, discussão científica, essa, assim, toda. Apesar de ter áreas que não têm nada a ver, sempre fui polivalente nisso. Para mim, lazer era sempre, pronto, a parte tecnológica. Já, sempre, sempre. E o que é que te atraiu, tipo, em Bitcoin? Porque, pá, estou curioso. Tipo, como é que foi a tua entrada em Cripto? Olha, eu gosto de dizer, e é a realidade, que foi sorte, não é? Fui parar a um fórum um dia, não sei como. Se calhar andava a ver coisas que não devia. Estou brincando. Mas fui lá a parar. E foi muito giro que, pronto, fiz alguns amigos, não é? Obviamente, maioria anónimos. E um deles foi o Filipe, um dos co-founders, que só soubemos disso. Depois, já, quando estávamos um bocadinho avançados no E-Trust, porque ele também era do Bitcoin Talk, e foi giro porque eu o conheci numa conferência de Cripto, em 2016, e só... E depois, pronto, resolvemos depois criar E-Trust, não sei o quê, e só depois é que eu descobri que ele era um dos users que eu falava. E, by the way, não vou dizer quem eu era. Eu não era troll, mas também, se calhar, dizia muitas neiras, por isso. Não eras no Santinho. É as vantagens de usar o NIC. Por isso é que nós aqui sobre o seu NIC. Pá, tu já és um gajo sem NIC, que já não podes dar os luxos de dizer o que quiseres. Ah, eu já te conheço, eu já te conheço, por isso é igual. Se calhar passamos para a E-Trust. Como é que nasceu a E-Trust? Aliás, antes de como nasceu, o que é que é a E-Trust? Olha, a E-Trust é um processador de pagamentos de criptomoedas, não é? É Centium Blockchain. Tem uma vertente que é descentralizada. Quem tem criptomoeda, pronto, pode ter... Olha, descentralizada e pagar. A plataforma em si, metade dela é semi-centralizada. Porquê? Porque nós convertemos imediatamente para a Fiat, para os merchants. Pelo menos para já. A gente quer um mundo em que a gente só faça mesmo o settlement. O intermediário do settlement. E só fornece a tecnologia ao merchant, os plugins, etc. A API. E ele integra e está a receber. E tratámos um bocadinho da infraestrutura, mas é para facilitar. Porque, obviamente, os merchants é quem recebe pagamentos. Nós, os vendadores online, não são tech savvy. Ou seja, não são experientes na tecnologia. Eles querem é, como fazem com o PayPal, com o Stripe, ou whatever. Em dois cliques se integram. Essa era a visão. Facilitar a forma como os merchants recebem pagamentos online. Não só de cripto, mas geral. Geral, não. Nós é só criptomoeda. Atenção. Só criptomoeda é. Nós temos uma visão. Para já, os merchants não podem estar expostos à volatilidade. As stablecoins, etc. Não estão, não estão, pronto, sedimentadas no mercado. A gente converte imediatamente a fiat. Não é entrega no banco. Tem muitas vantagens que eu vou explicar a seguir. Mas damos toda a infraestrutura tecnológica com meio dúzia de cliques que eles conseguem aceitar criptomoedas. Sem estar a criar toda a infraestrutura. Vocês estão bem a ver o que é que... Sim, sim. Um plugin qualquer para pagamentos e pronto. Pronto. É a nossa visão. A ideia aqui é, no futuro, nem sequer haver a conversão e o settlement no banco. Mas sim haver o settlement direto em criptomoedas, na wallet que o Merchantiver ou a instituição ou freelancer ou whatever. Mas para já tem que ser assim porque, do tudo que nós estudamos, o Merchant tem que mesmo evitar a volatilidade. Eles têm o negócio a proteger. E houve aqui também um grande pormenor que nós nos apercebemos. É que o Merchant que aceita para já diretamente em Bitcoins, por exemplo, que é altamente volátil, vai ter muita probabilidade de compradores a pedirem a devolução ao refund. Eu uso muitos termos ingleses e peço desculpa. Estou 100% português. Estou a usar estes termos, que é os termos que uso no dia-a-dia, sei lá, isto bem ou má boca e não pode parecer um Chrome. Estes pessoas só usam termos ingleses. Vou já aqui dizer. Mas pronto. O que é que acontece? Se eu pagar um Merchant em cripto e se a cripto começar a subir, eu recebo o que estiver a receber, mas vou-lhe pedir a devolução. Vou ter que pedir porque valorizou 50% e digo, opa, quero isto para trás, porque eu quero o meu dinheiro de volta, entre aspas. Portanto, há muitos problemas em acertar diretamente agora em cripto. Um é a volatilidade para o lado do Merchant, do vendedor, se ele perde, se a moeda perde cotação. O outro, se a moeda valoriza, o comprador também vai querer, de uma certa forma ou outra, recuperar a cripto. Então, a conversão para fiat agora é necessária. Mas com a adoção de stablecoins, e eu acho que também o stablecoin vai estabilizar, vai passar a ser um bocadinho de uma ouro, talvez em 5 a 10 anos, tão cedo não acho, tão cedo acho que o mercado vai ter muita volatilidade, até que vai ser mesmo reconhecido como uma moeda mundial, descentralizada, respeitada por toda a gente, logo a volatilidade e a confiança. A volatilidade vai ser menor porque a confiança é maior. Mas para já é assim que fazemos, mas a nossa visão global é moedas stablecoins, e entretanto o bitcoin vai obviamente estabilizar em volatilidade, não vamos ver as relações como as que temos agora, vai ser muito em linha como a ouro, não é? Quanto a maior é confiança numa moeda, a menor é a volatilidade, a verdade é essa. E nessa altura nós vamos, obviamente, passar para a fase seguinte, que é entregar, se houver tecnologia do outro lado e aceitação, etc., entregar em cripto, não é? Se houver... Se houver interesse. Não, não é interesse, é conhecimento tecnológico, ou neste caso, é se houver a adoção. É isso que eu queria dizer. Sim, exatamente. Eu agora, como merchant, posso querer receber uma stablecoin, mas não percebo nada de tecnologia, mas se calhar em uns anos vai ser comum, vai ser um bocadinho como o Facebook, quando começou, e agora os nossos pais usam o Facebook, eu não uso o Facebook, já não tenho há muitos anos, mas sei que os meus pais usam, o meu pai até é Poemas Publica Lá, e o cara assiste também. Lindo. É desse género. Tem um grupo de poetas, tem 70 anos, está a imaginar, tipo para aquilo. Mas pronto, é uma companhia única, percebo. Claro. Não, mas isso também acho que tem outra vertente, que é... estás a falar em termos... Eu acho que daqui a uns tempos nós nem sequer estamos a utilizar termos como stablecoin, ou bitcoin, ou o que quer que seja. Enfim, qualquer que seja a moeda em que o vendedor queira receber, ele recebe e por baixo o sistema faz o settlement e está feito. Enfim. 100%. Eu concordo com o tipo. Mas acho que não vai haver settlement. Nós achamos que haver sempre uma moeda que mostra a cara, como neste caso costuma ser o dólar. Tem, tem. Sim, claro que sim. Eu agora consigo dar aqui a minha visão nisto. Eu acho que no futuro, obviamente que acho que vai haver o euro digital, o dólar digital, a libra, que são as privatizadas, o que é que seja. Cada network tem as suas vantagens. E o trust só vai servir como um meio de tu receberes isso na tua carteira, porque tu não vais fazer integração tecnológica, como tu agora não vais. Uma pessoa quer te comprar alguma coisa, não vais falar com ela ao telefone. Olha, está aqui uma e-bana, não sei o quê. Instalas o PayPal, ele paga-te por cartão de débito ou crédito. Depois levas com aqueles filmes todos de chargebacks, disputas, opa, é-se 30 por uma linha. Demora-te dias a chegar o dinheiro à conta. Tiram-te 4%, 5, o que é que seja, mais o Forex. Isto vai ser tudo simplificado. Tu simplesmente vais ter a tua moeda digital. Sim. Numa wallet, que acho que nós ainda não estamos a entender como é que vai ser no futuro, mas se calhar até vai ser ligada, sei lá, vai ser um bocadinho à biometria, não sei, biometrics, não sei como é que vai ser, mas vai ser tudo simples, tudo automatizado. Tu nem sequer vais ver a blockchain por trás, mas obviamente vai ser tudo assente na blockchain. Eu trouxe-te só vai ser uma forma das pessoas no mundo de carregarem dois, três cliques até por biometrics que conseguem registrar o negócio. Já nem vai ser preciso preencher nada. Já estou a ver um bocadinho mais além, que é que eu gosto de ver as coisas. e tu começas a receber dinheiro, não é? Com os bens e serviços que vendes, sem ter trabalho quase nenhum, muito mais simples que o que nós usamos agora, sem teres fraude. Obviamente podes ter um bocadinho, não sei como é que vai ser os câmaras de biometrics lá para o futuro, mas isso é uma discussão muito mais à frente. Podemos estar aqui cinco horas a falar disso. Mas tu, em meio dos dois cliques, estás pronto a receber pagamentos, fazes... e nós é que cuidamos toda a infraestrutura toda para ti, percebes? Sim, basicamente o vendedor escolhe a moeda em que quer receber e aí o troço trata de fazer conversão entre a moeda do comprador e a moeda do vendedor. Também, tratamos de fazer conversão se não houver uma moeda global. Não sabemos. Sim, eu estou a dizer, imagina que querem moedas, utilizar moedas diferentes. Pronto, é só o que eu quero dizer. Claro que sim, claro que sim. Dólar, euro, tudo digital, nós fazemos. Nós já fazemos isso agora para criptar moedas. nós estivemos a testar a Libra. Elas estão a open source e a Libra está fixe. O settlement é rápido, é porreiro, mas obviamente precisa sempre de o trust desta vida, não é? Para que os vendedores consigam efetivamente aceitar os pagamentos. Certo, por saberes. Mas não achas que... estás a olhar para um ponto em que a tecnologia vai evoluir de forma a que o cliente final não esteja a ver a tecnologia tão perto? Exatamente. Certo. Não achas que a tecnologia também vai evoluir a um ponto em que uma pessoa que esteja a vender também consiga integrar a carteira de forma a que não precisa da YouTrust? É quase impossível porque precisa de sempre tecnologia, da forma que a pessoa que está também a comprar precisa de uma wallet, a não ser que a gente viva sem software. Sim, mas a wallet é open source e imagina, queres aceitar Bitcoin e o teu objetivo no final do mês é ter Bitcoin e não é ter dólar ou até falar num dólar digital? Ou seja, uma wallet open source que gera vários endereços de depósitos, acho que não a não ser que a blockchain evolua muito porque depois há todos os nodes, há toda a leitura, há reporting, há um negócio, não é? Ele tem que depois poder fazer refunds automatizados, ou seja, tem que haver um software e o trust até pode vir a ser open source e gratuita num dia, mas as pessoas que não pensam que aceitar pagamentos é só dar-lhes uma wallet adresse e a magia acontece. Certo. Tem uma toda infraestrutura de pagamentos de refunds, underpayment, overpayment, fraude, que pronto, a blockchain até cuida um bocadinho disso. Imagina, tu tens de ter um dashboard, a produção de invoices, VAT, aquilo é quase, é um bocadinho o que é o Paypal, mas mais simplificado, porque não tenho todas as layers de complexidade que o Paypal tem no meio do Paypal e do cliente, mas ao mesmo tempo tu como negócio tens que gerir o negócio, mas eu é assim, eu concordo contigo, isto pode vir a ser open source e aí o trust, para mim, o meu sonho é que pode ser open source, já não dá. Olha, mas uma pergunta, uma pergunta se calhar, eu por acaso gostei muito da tua explicação, mas uma pergunta que se calhar pode parecer muito básica, mas se calhar pode ajudar os ouvintes a perceber qual é que é a necessidade tipo de, pá, daí o trust, ou seja, tens uma infraestrutura por trás. Pá, há alguma diferença, por exemplo, hoje em dia, entre um gajo do café aceitar, tipo, notas, moedas, ou então ter um point of sale? Estás a ver? Como é que explica coisas a diferença? Para uma pessoa que não percebeu. É assim, nós não somos muito focados em point of sale porque acho que notas e moedas eu já estou a escolher. eu passei uma boa parte dos meus dois últimos anos na China, uma boa parte enquanto estava a viajar, claro, e posso já dizer que point of sale é uma coisa, notas e moedas é outra, notas e moedas esquece. Isso é arcaico. Uma pessoa que pensa que daqui a 5 ou 10 anos a gente vai andar com uma carteira de cabedal com uma meia dúzia de papéis lá adiante e uma meia dúzia de pedaços de metal está completamente desfasado da realidade. E isso já morreu. Isso é a mesma coisa que andar de carroça de burros. Mas pronto. Isto é evolução natural tecnológica, não é? Eu também ia ao blockbuster levantar a minha cassete para ver um filme. Hoje em dia não faço isso, não é? As coisas materiais que são dispensáveis tendem cada vez mais a desaparecer como o dinheiro. Agora, quando falas em point of sale claro que sim mas tu tocas em vários pontos aí. Claro que eu como point of sale posso gerar o meu adresse tocar à cara com a pessoa e olha, manda-me e estou ali à espera que chega ok, eu validei que estou cara à cara mas para um negócio que quer escalar isso é impossível. Tem tanta ramificação tecnológica aí tem para já, não é? Tem muita coisa legal tem taxação tem o software por trás para tu ver as vendas no final do mês quer dizer, senão era era um bocadinho difícil terias que conjugar o facto recebes bitcoin e se quisesses realmente ir by the law com um software paralelo onde tu pudesses faturação exatamente aqui o ideal era pôr uma coisa numa no futuro não vai ver nada disto é assim tem blockchain dados reports essas coisas todas só que uma criptomoeda não há conversão para fiat mas tens sempre que ter um software de um lado consiga fazer não só gerir as tuas vendas mas também ao mesmo tempo opá que consigas chegar lá no dia x x e tal ver pá fazeres refund disto e aquilo pá o teu negócio tens de gerir o teu negócio a mesma coisa que tu fazes agora estás a dizer é chegar lá com um adresse e eu mandar lá o dinheiro mas isso nunca vai funcionar porque há uma coisa que está no lado é quem paga ou quem manda mas quem gera o negócio tem que ter toda uma infraestrutura por trás para ajudá-la a gerir o negócio isso ele até pode usar um software externo também tem que ter uma infraestrutura que seja legal não sei que daqui a 10 anos iremos ter taxação no mundo mas eu acho que sim acho que ainda iremos pagar IVA porque sem pagar IVA o mundo vai abaixo não temos hospitais não temos nada mas pagar IVA como? na compra e venda de cripto? não no ato de pagamento mas isso já falaste mesmo tu queiras pagar hoje com bitcoin tens de pagar o IVA de qualquer das formas exatamente mas estás a usar um software paralelo certo? sim tens de usar um software de faturação sim exatamente agora eu acho que no futuro vai ser tudo mais simplificado vais ter ainda hoje obviamente se te pagarem dinheiro tens de usar um software de faturação não é? o que eu estou a dizer é que no futuro vai haver uma coisa simples e global automatizada na blockchain dá-te logo a parte ao estado na hora estás a ver? por blockchain sei lá já estou a ver um bocadinho mais à frente entende? vai-se remover essas porcarias todas essas layers todas chega as pagas aquilo de uma parte vai para o estado tens o software que gera as coisas e que tens de gerar também uma coisa é que tu dizes vai haver uma wallet descentralizada que eu recebo dinheiro lá sabes quanto é que custa essa wallet descentralizada a gerir? tem que ler os adresses detectar confirmar tem uns custos de infraestrutura enormes claro sim mas a partir do momento que tens o software e se o software for aberto toda a gente pode utilizar estou-me a lembrar por exemplo do caso do BTC Pay que talvez ainda não seja para toda a gente mas está a caminho de pronto mas tu vais correr os teus próprios nodes para levar-se nas ações? nesse caso tens de correr sim é caríssimo imagina que tens uma máquina um PC não deixa de ser um PC mas alguém que programa um PC tipo como o caso tu não vais crer nada disso tu vais crer dois cliques estás a receber dinheiro e há uma empresa sempre por trás que vai correr os teus nodes o dinheiro até pode ser teu descentralizado tu recebes tu recebes a tua stablecoin ou o que tu quiseres ou o bitcoin enquanto não é mais estável mas tem que haver uma empresa a correr isso porque tu a não ser que queiras montar tu os teus próprios nodes como é que vais fazer? no fundo é como a internet e os serviços na internet quem quiser correr quem quiser aluga o serviço um bocadinho como nós é o software que nós sim, claro é uma infraestrutura mais complexa mas no fundo no futuro vamos-te alugar também um serviço para detectar confirmar as toneladas ações fazer o reporting o que tu precisas é para gerir um negócio que basicamente é um mini-RP de pagamentos uma coisa simples e pronto o mais simples possível exato qual é a vossa posição em relativamente a moedas privadas? e a Lightning Network olha, isso é uma boa isso é uma excelente excelente pergunta pois? é assim eu vou falar da minha posição ok? porque isto é um bocado sei lá não é consensual e eu acho que não vão longe infelizmente porque pronto como é que vais fazer a AML não é? pode ser um um pedófilo ou um traficante de droga a pagar-te apesar de tudo não é? nem 8 nem 80 eu acho que o Bitcoin é o equilíbrio eu acho que as moedas pá completamente anónimas são um desequilíbrio e o Fiat também é o desequilíbrio eu vejo o equilíbrio ok mas então posso fazer uma pergunta ao contrário no sentido de se receberes um dos teus marchantes recebe um pagamento em Bitcoin de moedas tented uma moeda que foi roubada por exemplo exatamente isso é uma excelente pergunta e nós neste momento estamos a usar a Chain Analysis ok tens a Liptic tens para aí fora que obviamente são plataformas também externas contratas para fazer o EML da Blockchain neste caso é preciso porque também corres um risco claro de quando tu recebes a moeda e a seguir imediatamente mandas para a tua Exchange com a qual trabalhas com a qual tem Liquidity fazerem-te lock-out funds lock-out count é um nightmare que nem querias fazer pois claro portanto somos obrigados também a usar isso mas acho que no futuro vai haver tools mesmo estatais ou semi-privadas mas nós não conseguimos fugir a isso porque eu também não quero receber dinheiro de um gajo que é pedófilo ou de um gajo que é terrorista eu também não quero isso na minha vida ninguém quer mas foi uma excelente pergunta não achas que é mais simples tu receberes uma moeda que seja privada e que não tenhas que ter esse trabalho todo a analisar o que é que estás a receber ou não? uma boa pergunta não necessariamente eu acho que as pessoas têm eu acho que as moedas privadas vão ter sempre dificuldades em fazer onboarding de pessoas que não têm documentos como nós temos para já etc imagina se eu te disser que dois terços da população mundial não têm conta bancária e obviamente que a Libra quer resolver isso mas no fundo não sei se vai resolver ao ponto de que também vai precisar dos mesmos documentos dos mesmos documentos que o banco pede para realmente validá-las ou seja é o que eu digo 880 acho que o Bitcoin está no meio pá podemos usar umas ferramentas para realmente boa fé ver de onde é que vem as tradações mas nem podemos ser 8 nem 80 não podemos excluir a população mundial de ter serviços financeiros nem podemos pôr due diligence a mais nas pessoas como se as pessoas fossem criminosas antes que é que fazerem o que é que façam entanto o equilíbrio acho que é o Bitcoin agora obviamente a gente sabe que pronto há lentidade nas tradações que é Lightning Network eu não acredito posso já dizer porque aquilo pá eu não acredito pá porque acho que vai um bocadinho é centralizado ao meu ver mas pronto vai um bocadinho contra o conceito agora acho que vai haver moedas semi-centralizadas e semi-centralizadas neste caso um bocadinho como o USDC etc que nós podemos transacionar livremente que não têm tanto aperto a nível de AML pá cria-se aí um mecanismo de blockchain AML como já temos agora e isso já dá acesso a banking a pessoas de terceiro mundo e não só ok mas tu também vês alguma evolução por exemplo nas regras da AML tipo durante os próximos 10 ou 20 anos 10 ou 20 anos é muita coisa sim nos próximos 10 anos pronto por exemplo eu acho que as regras da AML já estão a mudar ok eu não sei se vão nos obrigar daqui um ano a fazer a AML também ou a Bayer entende-se a não ser que as ferramentas que vocês mencionaram não é e que eu também falei análise elíptica etc já o façam ou que haja qualquer mecanismo da gente transacionar cripto de forma que não se faça grande enforcing porque acho que o que os bancos fazem é uma porcaria uma palhaçada mas que seja o equilíbrio e o que eu acho agora que está acontecendo no mundo é que estamos no 80 a nível bancário tipo não há livre circulação de capitais o que está a punir o comércio global a liberdade das pessoas as pessoas que não têm bancos etc mas também não é o extremo em que toda a gente consegue lavar dinheiro e não sei o que é mas estamos na ponta de cima que é estamos a ser drásticos com tudo tipo não podes mexer no centro sem o banco te ligar está do pior isto eu entendo porquê porque isso também tem a ver com o facto de não haver uma blockchain para controlar as coisas de uma forma global ou pelo menos para tentar ter uma imagem global eu acho que vamos chegar a um 40 mas também não podemos querer ser 8 nem 80 é a única coisa que eu digo às pessoas porque as pessoas acham que isto vem meter com as moedas anónimas que eu acho que é o 8 também e há um bocado por aí não é também não queremos receber dinheiro nem estar a transaccionar com terroristas pedófilos sei lá assassinos não sei não é a moça não sabe acho que tem que haver um clube então adicionar Monero ao YouTrust está fora de questão olha eu conheço há muito tempo e gosto muito mas sinceramente infelizmente porque obviamente somos rolados na Suíça que nos dá a facilidade de receber clientes até tradicionais etc agora vamos conseguir a nossa segunda licença na Europa estamos a trabalhar para isso é impossível para nós posso já dizer e infelizmente eu te digo a Suíça tem leis que impedem isso tem claro que sim não são objetivas mas são subjetivas e claro que podes correr o risco não é mas depois se calha se calha de acontecer alguma coisa e age então sofrer as consequências não é? a responsabilidade é tua exatamente e uma outra tem que ser sempre cuidar mas acontecer alguma coisa em que sentido? em termos de sanções? olha imagina sanções também mas também te digo uma coisa moeda anórima obviamente que como eu não sei como nem sequer nenhuma 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 empresa que lê a blockchain que consegue fazer a ML a blockchain consegue dizer onde é que vem aquela transação é por isso que elas nem sequer fazem a ML as transações imagina que eu recebo agora dinheiro pá de uma fonte um bocado negativa não é? sim terrorismo mas nesse caso podes sempre dizer que não tinhas como saber até à altura não existia nenhum mecanismo que o pudesse lento ponto mas para os legisladores isso não interessa no teu best effort tens que fazer para evitar se tu não tens agora como saber de forma mínima evita e eu percebo o que estás a dizer olha quem me dera eu sou uma pessoa supermente aberta sim estou aqui a falar demais porque também temos aqui dois membros muito aficionados tivemos quase para acabar a entrevista quando começaste a falar mal disso estou a brincar e a nossa perspectiva é que de forma a proteger as pessoas como tu uma moeda privada faz todo o sentido porque não tens como saber o que é que estás a transacionar e partir logo do princípio que é uma transação má não é uma boa prática não mas é que não partes do princípio o problema que o Nuno está a referir é se no futuro de outra forma qualquer se vem a descobrir que aquela transação que foi feita contigo é ou fazem parte de fundos que eram blacklisted digamos assim mas não tens como saber mas pode ser o mesmo com bitcoin atenção mas ao menos fizeste o teu best effort para tentares perceber o meu grande problema com moedas anónimas é esse é que uma pessoa como nós as pessoas no mundo cripto não é querem adoção isto e aquilo não é mas não há adoção se eu não chegar ao pé de um de um vendedor tradicional uma empresa tradicional e disser olha usa o serviço não é e depois isso toca também nesse ponto e nós estamos a fazer um bocadinho esse papel na e-trust em Madeira está numa área um bocadinho mais descentralizada que a nossa que eu acho que nós somos descentralizados mas ao mesmo tempo não há forma do mundo tradicional entrar e entender o poder a cripto a respeitar etc se nós não interagemos com eles e com as regras deles e é isso que me lixam muitas vezes também mas temos de jogar pelas regras deles não eles também como é que eles como é que eles também entram no nosso mundo estão sempre a dizer que é isto que é aquilo pá a gente tem que fazer o que pode fazer de melhor e eu penso no que tu disseste muitas vezes e respeito mas ao mesmo tempo eu tento encontrar um balance que é para também poder arrastar as pessoas tradicionais para a tecnologia mais bonita do mundo e depois se calhar até no futuro vai ser tudo vai ser tudo anónimo eu não sei mas tem que haver aqui um bridge e eu estou a fazer o meu trabalho estamos a falar de moedas que vocês aceitam que moedas é que o Trust aceita? olha nós temos bitcoin ethereum dash digibyte e usdt e temos a nossa própria moeda que é outra capa e outra mas já só temos essas os vossos clientes podem escolher quais aceitam ou aceitam por defeito todas? por defeito todas mas tivemos olha lá está tivemos um cliente que só queria aceitar bitcoin e pronto e não vamos para a frente ok porque no fundo tu até consegues depois convencer olha isto o cliente eu vou-te já dizer uma coisa 90% das vezes é bitcoin ok uma moeda que também que as pessoas pagam bastante é dash e usdt digibyte alguma coisa e o Trust aqui e ali mas é bitcoin isso aí não há voltada o pessoal paga sempre com bitcoin é onde estão a meia parte das generações ainda ainda e durante muito tempo possivelmente e os stablecoins agora crescendo acho que o pessoal vai pagar mais com stable imagina eu gosto muito eu tenho stablecoins obviamente que não tenho uma grande fortuna mas eu tenho um bocadinho dinheiro do bank e depois tenho os meus stablecoins que eu sou um bocadinho também da cena do olha vou tenho a minha ledger não é? e pronto e também dá-me sei lá dá-me o conforto de eu saber que se o bank não for à falência eu não fico sem o meu dinheiro que também é muito importante mas stablecoins também estás agarrado à partida quem as imprime e é uma merda também já temos os DAIs mas em Portugal olha lá mas em Portugal com o novo banco isto e isto e o salário tu queres ganhar a menos que tenhas mais de 100 ou porque há mais com USDC ou USDT nos Estados Unidos a menos que tenhas mais de 100 mil euros eles já partir do estado de volta claro claro que sim não tens o fundo de garantia europeu que cobra até 100 mil euros por conta sim é isso até ao dia exato até ao dia exatamente nem mais nem mais mas pronto é mais porque se tu tiveres um bocadinho medo da economia podes meter uns trocos do lado sim sabes que porque é exatamente até ao dia uma boa expressão exato já te sabes qual é que são as moedas que os vossos clientes podem aceitar e vocês pagam em que moedas? olha nós fazemos settlement em várias moedas mundiais temos um parceiro que trabalha conosco umas redes fantásticas e pronto se quiseres euros amanhã começa a aceitar dinheiro cai tu euro na conta faça faça bitcoin nós fazemos conversão à hora exata de mercado fazemos lock de uma hora faça menos o risco do lock temos um mecanismo muito fixe também do trading que envolve top losses mas pronto isso devia entrar em um bocadinho mais em detalhes técnicos sim fazer o edging da posição para o vendedor exatamente e tu recebes na conta bancária e pagas 1% de fee flat recebes um dia para o outro sim se fosse é para sim se fosse é para sim se fosse é para não há problema e recebes em que? recebes em euros? acho que também tens USD é a tua escolha é a tua escolha nós agora temos british pounds euros e USD ah então se eu quiser aceitar quanzas não dá não te aconselho olha mas uma cena gira é que nós agora lançámos invoicing ok só por também dar aqui umas coisas desde o que vem lançámos invoicing ou seja tu como freelancer podes só com o e-mail ou com o número de telefone a pessoa depois nós também estamos a lançar o whatsapp telegram etc para poderes mandar o link integrações? não precisa de integração mas tipo estamos a optimizar para plataformas de messaging para te aparecer mesmo para aquilo abrir isso é muito bom meu é muito fixe estamos a trabalhar nisso depois o que nós estamos também a fazer agora é uma baixa já nem devia falar mas pronto olha isto não posso falar senão olha vejam vejam os próximos dois meses vocês vão curtir nós estamos mesmo numa de tentar dinamizar um bocadinho as vertentes que nós achamos que ainda estão um bocado mortas no mercado de cripto que o pessoal já dá por aceito entende? a lentidão etc queremos melhorar muita coisa e não posso falar mais porque eu às vezes sou um deslocado uma questão que se quer que se mete as confirmações do bitcoin que às vezes demoram 10 minutos como é que vocês fazem quando nós estamos a fazer nós estamos agora a trabalhar só com uma confirmação ou seja altamente rápido assumimos o risco e o risco é tipo baixíssimo na mesma mas nós não estamos a fazer 3 nem 6 a bitpay está a fazer 6 porreira e depois tens moedas como o 10 que é pá o dinheiro aparece no teu balanço tipo em 2 minutos Ethereum também é super rápido também fazemos um bocadinho abaixo do normal que é aceito corremos também o risco a não ser que seja imagina no mercado se estivermos com muitos pagamentos e acharmos que é estranho estarem vindo sempre para aquele comerciante etc já subimos as confiões temos isso feito e na questão de haver já devem ter tratado muitas falcatruas imagina que tens um cliente que está a vender um produto qualquer e que a pessoa comprou queixa-se que o produto não lhes chegou ou uma coisa desse género que mecanismos é que vocês têm fácil tracking number recolhemos recolhemos as provas o customer support trata disso o grande problema com imagina o pessoal queixa-se das disputas e claims do paypal não é não é porque há gajos a tentarem isso é uma coisa que nós aprendemos a tentarem tirar partido dos merchants mas sim os merchants muitas vezes a tentarem tirar partido dos clientes isso também é uma coisa que o papel faz um bocadinho mal porque a verificação é um bocadinho má mas lá está nós também vamos ter que levar com a verificação não é mas aqui a fraude maior vem sempre 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 de pagamentos fraudulentos que advêm de cartões de débito e crédito mas vocês não aceitam um cartão de débito eu já pouco dito ou sei por isso mesmo é que nós não temos tanta dor de cabeça exato mas ou seja em cripto não tens tido muitos problemas não zero por acaso temos aqui e ali um gajo a cachaça que não recebeu mas pronto isso resolve-se porque há provas tu para já consegues olhar para o histórico do merchant histórico foi baixo vais pedir mais provas dos dois é uma coisa fácil de resolver acho que o Paypal tem má pano é mesmo pela fraude toda com que leva vocês não têm ideia das engenhocas tem muitos utilizadores se tivessem as mesmas utilizadores com Paypal possivelmente iam ter as mesmas dores de cabeça tem sim claro íamos ter sempre aqueles finores que tentavam pagar e diziam que não receberam existe em todo o lado claro sim mas lá está com o cripto isso sempre é mais verificável ainda que com os bancos não é da parte do comprador não é tão verificável atenção isto foi um excelente ponto de vista isto é uma coisa que nós não estamos a lidar ainda em grande escala mas iremos ter que lidar como é faz parte do Baia Protex também mas aqui a questão é que para já pelos vistos quem paga com cripto é bem mais honesto isso posso-vos dizer e já agora vocês fizeram um ICO queres falar da experiência como é que isso olha foi uma experiência gira nós fizemos ICO através da nossa empresa suíça fomos ICO a primeira do mundo a fazer vídeo QIC só aceitámos 80 países fomos das mais compliance compliance do mundo fomos muito dinheiro a fazer todo o ICML às pessoas e ficou bem pronto foi um processo muito intenso para nós rezámos 21 milhões de dólares mas foi muito intenso porque à nossa volta era só vigaristas pois naquela altura foi em 2017 certo? é nós temos a ver em Garavielli na Suíça e pronto fomos das mais compliance do mundo tinhas que fazer vídeo chamada com um analista a perguntar várias perguntas tinhas que apresentar ID proof of funds etc vocês tentaram fazer em Portugal ou estou bem equivocado? não não para a Suíça ok para a Suíça eu já tinha participado eu mesmo algumas ICOs já percebia tudo disso por isso para mim foi uma escolha fácil já agora não te perguntei há pouco vocês trabalham com bancos suíços nós trabalhámos com bancos europeus e suíços também sendo que a maioria são europeus ok bancos suíços não são tão pró-crypto como tu pensas não mesmo não gostam de concorrência já tivemos esse comentário aqui há uns episódios que aqui há uns tempos já não é assim tão fácil como as pessoas pensam enfim a Suíça acho que é um país um bocadinho pronto está under the radar e não sei lá as coisas eles lá devem ter feito mas uma empresa como a nossa estamos tranquilos em trabalhar com qualquer banco mas a Suíça efetivamente não é o sistema bancário não é o melhor não é estávamos a falar do ICO vocês têm o BOSS token que é o UTR TK não me confundas com UTR UTR não estou a falar de trono não dão bem dão bem com o Alphabet de trono e agora não vamos entrar mais em perguntas sobre isso o que é que é possível fazer com o nosso token olha o nosso token dá-te para pagares menos fixe quando fazes o pagamento os refunds também vai ser implementado quando tu como pagador tu levas com o refund nós damos que tu te acaba para fazeres o próprio pagamento com o upside não só pelas duas cadeiras que sofrestes quando não é culpa tua mas também assim pagas airfix temos também um mecanismo que queima parte das moedas em cada transação e agora vamos apresentar uma série de utilidades este mês que vem aí que acho que vão ser muito apelativas e há sempre aquela discussão se o burn é security ou não ou etc mas na Suíça não em Portugal acho que é não é? em Portugal em Portugal é assim depende eu acho que isso é subjetivo não é? mas também isso aí se é uma conversa demoraria aqui meia hora eu a debater porque sim porque não sim 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 não é fácil é a expectativa que as pessoas têm do ver exatamente principalmente nos Estados Unidos é que se mete a essa discussão mas uma coisa é eu correr uma plataforma não é nós e as pessoas só têm tokens não mas as pessoas que realmente têm que pagar elas com os próprios tokens para haver logo é diferente porque tem que haver atividade de outras pessoas e não numa plataforma só para haver o burn por isso já não caímos nesse filme já agora para os nossos ouvintes o burn que estamos aqui a falar é a questão de queimar moedas que pertencem a um exatamente não quando nós temos transações mas sim quando as pessoas pagam com dentro do nosso ecossistema e com o TK sim ou seja queimar moedas de forma que elas não possam vir a ser mais utilizadas quantas moedas existem no UTC 500 milhões 500 milhões ok nós quando fizemos a ICO fizemos 21 milhões vendemos 450 milhões de moedas e guardámos 10% do supply 50 milhões de moedas por 5 anos ou seja fomos a ICO menos scammer foi já agora para todas as que não ouvem português porque há muitas aí que não ouvem português temos a ICO do Fibrocas também no Facecam não é Fibrocas? nunca não mas é giro porque eu vejo cada coisa a sério que até fico maluco sim claro na altura em que fizeram a vossa ICO a maior parte era tudo a maior parte já nem existe muito scam muito sim exatamente muito efêmeros ficam só os duros exatamente a levar com as dors de caixa e a passar por 2 anos de bermarker exatamente daqui a uns anos ainda vou receber uns tal aqui de vance espero que sim era ótimo mas faz parte faz parte faz parte uma coisa eu pergunto a quantos é que já foram queimados do Yuta K ainda não queimamos no final do ano só no final deste ano bom nós vamos fazer um report no final do ano volume métricas etc quem pagou quem não pagou isso vai estar tudo claro e vai estar na blockchain tens ideia de quais são os países onde vocês têm mais clientes mais vendedores nós temos muito muito cliente europeu cliente é quem paga correto? está a falar dos vendedores dos merchants na Europa sem dúvida é mais Europa e depois temos também o nosso maior comprador é também da Europa se bem que na parte dos bens digitais por exemplo viagens etc pode-se dizer que é um bocadinho de monitor já agora se calhar vou-te fazer uma pergunta não sei se é em cómodo se não vocês são competidores diretos da Bitpay certo? certo qual é que é a diferença entre o Bitpay e o Trust? a nossa tecnologia é 10 vezes melhor faz um pagamento com a Bitpay e depois faz um pagamento através de nós e aí tiras as tuas conclusões com a Bitpay já sei que é uma dor de cabeça olha eu vou dizer uma coisa eles para já estavam a obrigar as pessoas a fazerem pagamentos através da Wallet deles só mesmo a descentralizada depois não envolve CSE não envolve nada mas pronto só para o pessoal só para enfiarem as pessoas dentro do sistema deles e nós temos uma política é que nós somos agnósticos eu não te vou obrigar a sacares uma coisa para pagares pagas com aquilo que tu quiseres e pagas pela blockchain essa é a ideia e se um dia nós não conseguimos cumprir isto fez portas no dia seguinte porque a ideia acabou daí o Trust visão tudo ok? a Bitpay tentou fazer uma cena altamente centralizada não por uma questão relatória mas sim por uma questão de tentar ganhar users e isso a mim mata-me e é o que eu te disse e eles têm mais confirmações em cada pagamento por exemplo também já agora posso falar da Coinbase Commerce underpayments e overpayments se pagares a um merchant um merchant que usa Coinbase Commerce underpayments e overpayments isto acontece 50% das vezes posso já garantir sabes porquê porque tu mandas dinheiro muitas vezes e os users da exchange o que acontece é que a exchange tira-te o FII logo o que chega ao merchant é menos do que o valor em BTC que o merchant que a plataforma lançou fez o Payment Request e logo depois aparece uma mensagem muito linda no Coinbase Commerce a dizer assim olha contacta o merchant que agora tens que falar com ele primeiro para enviar os restos negros opa por amor de Deus nós temos isso tudo automatizado nós estamos em 2030 e eles estão em 1998 pois não faz sentido são coisas que nós escrutinamos a um nível mesmo lixado está tudo automatizado nós tiramos aliás o merchant não sei imagina agora em português não é vendedor quando eu digo merchant é vendedor não quero estar sempre a dar estes temas os nossos ouvintes talvez sejam portugueses já devem estar lixados nós também esquecemos é verdade mas pronto é lixado para eles que estão nos ouvindo mas eu acho que aqui é muito importante salientar que o que nós a nossa visão é simplificar ao máximo a vida do vendedor não vou pô-lo a falar por e-mail daqui é para mandar 50 cêntimos a 1 euro ou receber de volta pronto meu Deus estamos em 2020 não é? é verdade uma coisa estava a falar da experiência do Bitpay uma das coisas que mais me chateia não sei se eles ainda têm isso é que eles dão-te uma URL para pagar mas tu consegues modificar isso rápido se perceberes para caralho se perceberes 99% das pessoas não eles agora já alteraram isso está um bocadinho mais simples há pagamentos que aparecem e há outros que não depende do valor mas mesmo assim é uma porcaria a plataforma deles aquilo não dá jeitinho tens que pegar no URL ir um site tornar-me a um site qualquer que me transforme agora não por acaso a carteira que eu uso já faz a conversão automática e já não me dá esse trabalho mas a carteira em questão é open source e eles tiveram que implementar isso por causa da Bitpay que havia muita gente que queria pagar e os gajos esquece eles estavam a tentar implementar um protocolo de alesfragamentos que é uma porcaria sem respeitar o que 99% do mercado já usa das pessoas do mundo usa opá esquece isso é isso mas isso lá está são empresas que fazem essas coisas e que não têm UX em mente são as empresas que eu acho que um dia não vão estar aqui sim é verdade e agora falando imagina que eu sou um vendedor e quero aceitar a cripto e neste caso tenho um site também quero ir à parte em que sou uma loja mas o que é que tu me aconestavas a fazer para utilizar o eTrust olha não sei que site tens se é um site construído por ti mesmo se for um site construído por ti mesmo podes ir às nossas referências por API porque se for um site construído por ti mesmo tens conhecimento vocês têm exemplos para PHP que eu por cá estive a ver temos tem para mais alguma coisa para mais alguma linguagem temos olha eu tenho que ver mas temos em WooCommerce logo sim não mas isso temos os plugins todos mesmo na store deles nos marketplaces certo já temos também a Prexashop temos quase todos menos Shopify ok então se eu tiver um WooCommerce é só instalar o plugin e tu apto a aceitar é pá o WooCommerce demora para aí 30 segundos estás na 30 não não vou exagerar mas talvez uns 45 segundos a 1 minuto a começar a receber pagamentos e o a questão do registro como é que funciona como é que vocês me aceitam aceitam que eu seja com o vendedor tens que preencher é muito parecido ao Stripe ok só que não paramos muito ao Paypal mas nós também baseámos muito em Stripe tirar o mínimo de fricção possível tu consegues receber logo pagamentos pá o onboarding é muito rápido preenche os dados do teu negócio optuais sim mas é só só preciso me registrar não preciso que vocês me aprovem a conta nem nada do género não nada nada é igual ao Stripe e ao Paypal depois para fazeres o withdraw tens que mandar os documentos mas é uma coisa simples é em conformidade com a lei por isso não podemos como tu vai perceber no banco não podemos mesmo ir à volta disso e somos centralizados nessa parte então e agora imaginando que eu não tenho o site e tenho uma loja física é possível usar a Utrust? olha nós em 2018 fizemos vários testes com o nosso POS Point of Sale App basicamente tu com uma aplicação muito simples conseguias meter as tuas credenciais da tua loja online chegavas lá credenciais e sacavas a app e metias as credenciais e com as credenciais era só pôs a mão de diferença e aquilo dava ao cliente e o cliente pagava portanto posso mandar isso depois depois aqui da nossa conversa só que lojas físicas já não vejo acontecer bem aplicação Android e iOS por aí não tem muita não tem nada não tem nada só chegas só sacas a app metes as credenciais e é só meter o valor é um bocadinho como 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 o multibanco que levas à mesa exato exato só que o problema disso é que nós não vemos ninguém a usar fisicamente para já por causa dos tempos que demora inlock ou mas sim online ou seja vocês têm que quando eu quero fazer um pagamento em Bitcoin vocês forçosamente obrigam a esperar uma confirmação para que o vendedor possa entregar o produto nós fazemos isto de uma forma muito mais fixe que o Coinbase Commerce e que o Bitpay nós olhámos para o UX e achámos que as pessoas ficam inquietas a olhar para aquilo sempre a rodar à primeira detecção ele recebe logo um screen o pagamento foi detetado e fecha o screen não está lá mais nada a carregar nada recebe um e-mail e depois a seguir recebe um e-mail a dizer que a ordem vai ser processada é um bocadinho a forma de nós pensarmos isto tem tudo a ver um bocadinho com o sistema bancário também os bancos falam entre eles o cartão de crédito manda para aqui tem todo um processo é a forma como apresentas também ao cliente na pior das hipóteses ele pode receber um e-mail a dizer que o pagamento não foi aceito porque isto é por aquilo não é? mas 99% das vezes ele recebe passado uns minutos na pior das hipóteses do bitcoin se o quadro isso requer se calhar uma aprendizagem explicar ao cliente o que é que é melhorar aquilo que os competidores estão a fazer a nível de UX user experience somos muito focados nisso simplificar a vida das pessoas a vida das pessoas é o nightmare agora nós queremos mesmo pegar no que está a ser feito agora porque imagina por geeks caixam que as pessoas também são geeks e olhar de uma perspetiva de uma pessoa que é a primeira vez que faz um pagamento no vosso caso estavas a dizer tem um POS vosso para retail é isso? temos a app mas não fizemos deploy porque não tem pá não tem de imã mas se eu quiser usar posso usar neste momento ou não existe? é assim se me pedisses por favor a gente a gente conseguiria em Android como se tivesse isso porque isso é só mesmo teres lá as credenciais é a coisa mais básica do mundo é um bocadinho sim mas basicamente estás a dizer o merchant que precisa de receber tem que ter lá o seu laptop ou telemóvel para receber os pagamentos basicamente certo? exatamente imagina se for POS sim porque nós olhamos para o mercado e temos o PundiX etc que obrigam as pessoas a comprar um pedaço de hardware questão mas porquê? questão olharam para os POS existentes e tentaram ou procuraram como fazer plugins para para eles? não não simplesmente olhámos para o mercado e pá toda a gente eu acho que ele fez isso eu acho que era uma ideia interessante mas não mas não não precisas de fazer isso imagina tu vais ao teu banco e pagas uma anualidade pelo teu POS a não ser que tens um volume grande eles oferecem pelo TPA pelo TPA TPA é igual é igual TPA é igual a POS tem em português por normal o POS para mim é a maquineta onde faz as faturas TPA é a maquineta onde recebe os pagamentos por isso é que eu estava aqui a diferenciar então estava a confundir mas pronto eu estou a olhar um bocadinho então como tu dizes o TPA TPA o que quer dizer em português? terminal de pagamentos automático pronto é point of sale é a mesma coisa em inglês ok ok o que eu estou a dizer é que se tu queres apresentar um ponto de venda ao cliente em que ele consiga scanizar ou pagar ou whatever o e-chat na China tu para simplificar isso tu não lhe vais vender a hardware sim mas eu não estou a dizer que lhe queres vender a hardware tu vais dizer que tens uma app que sacas em qualquer em qualquer device do mundo funciona em iOS e Android que é a maioria do mundo depende eu aí discordo porque a maior parte dos POS não são em iOS ou Android ou whatever exatamente porque os bancos te obrigam a pegar numa maquineta porque eles estão ligados ao seu account e tu alugas aquilo ou pagas e só te saem um recibo aquilo nem sequer dá para fazer invoicing uma coisa é o teu sistema de invoicing outra coisa é o iOS imagina por exemplo pegares no sistema da Ingenic ou uma coisa assim do género e tentares fazer um plugin para aceitar pagamentos de cripto lá é diferente terias que rapaz se disser a 30 por uma linha tens que ir fazer a certificação deles meu Deus não sei se era assim olha é a mesma coisa que me estás a dizer porque é que não chegas ao Paypal e não metes lá e não metes lá e o traste a correr nós não vamos correr nem género nós dizemos qualquer pessoa do mundo com iOS e Android só mostra o QR Code e está a ser pago e depois tem um back-end que lhe mostra toda a informação do pagamento estou a dizer isto porque por exemplo nos últimos anos tens visto essa evolução digamos assim para os pagamentos MBWay por exemplo os TPAs tem não eu todos os dias tenho visto a evolução da WeChat que na China e vai ser tudo por QR Code ou então NFS tem só tocar sim sim concordo basicamente é o que se faz agora com os pagamentos de MBWay Apple Pay os pagamentos de MBWay tem a vantagem de os TPAs pertencem a CIFS mas a MBWay é a cópia da Apple Pay etc eu estou a falar de WeChat estou a falar dos maiores o MBWay é uma coisa que é excelente mas que é uma cópia que já existe em países um bocadinho mais avançados eu concordo com a visão do Nuno de que uma aplicação para um telemóvel nem que seja um telemóvel ou um tablet nem que serve apenas só para isso acho que na minha opinião servia para o efeito se querem simplificar a vida das pessoas eu só não percebo é porque é que vocês não dão essa opção por defeito tens razão porque estamos focados no online porque achamos que para já não é a altura de estar focado nisso ok é que eu por acaso acho que um restaurante ou assim que queira aceitar a cripto se tivesse essa opção era muito mais fácil vender-lhe a opção em que ele recebe uma moeda que o Trust aceita e ele no fim da semana que seja tem o dinheiro na conta do que online sim mas eu vou discordar contigo porque nós com o WooCommerce conseguimos chegar a 4 milhões de merchants só escrevem cripto e temos acesso a toda a gente no mundo com uma gente que somos somos partners deles mas não tens muitas lojas físicas sim sim tens razão aqui o ponto é que tens muito mais lojas online com a possibilidade de quererem utilizar cripto como meio de pagamento do que restaurantes eu falo mais em sales se eu tivesse que se a minha equipa tivesse que abordar todas as lojinhas físicas e restaurantes e lá vender-lhes o produto custava-nos dinheiro nós falíamos no menos online é fácil fazer publicidade e temos os plugins que dão logo a sales a 4 milhões de merchants meio milhão de merchants então é é diferente ok é uma questão de foco faz sentido sim e um dia se os merchants quiserem se os merchants físicos quiserem vocês no fundo até já têm a solução é só exatamente é uma questão de prioridades simplesmente nós também não somos uma empresa com 100 mil pessoas somos uns pequeninos exato mas na questão de ter esta aplicação disponível e tudo podias simplesmente disponibilizá-la quem quisesse aceitar mas é mais uma dor de cabeça para a equipa se focar exato a aplicação sai temos que melhorar tem bugs isto e aquilo e depois depois há uma alta que precisa de suporte e a vida aí é exatamente é um bocadinho laser focus ok faz sentido sim e se houvesse procura mas não há se quiser olha se quiseres investir sei lá 100 milhões não interessa amanhã mas vai ser posso ver aqui algum investidor que nos esteja a ouvir chegue-se à frente é isso é bora vamos para a luta mas é uma boa pergunta nós já debatemos isto muitas vezes temos de estudar o mercado e na minha equipa temos gente que analiza isso com muito muito pelo menor e eu também aprendo com eles também muitas vezes eu sou uma pessoa que dá para fazer vamos para a frente mas depois há que também teus pés e centros na terra exatamente os outros agarram-te nos pés e anda cá para baixo não dá para tudo não dá para tudo uma coisa que eu sinto falta e se calhar nós aqui todos também sentimos um pouco é que às vezes queríamos fazer um pagamento na vida real em cripto e não existe ninguém que aceite porque se calhar também não existe uma plataforma fácil para que eles aceitassem sem dúvida sem dúvida mas eu acho que antes de existir uma plataforma fácil que eles aceitem as pessoas no geral têm que estar com a mente aberta tem que haver também drive de exemplos tradicionais aceitar que estão se a dava tem que haver há muita coisa para acontecer ainda nós estamos só no mero início com muita humildade eu digo nós estamos no princípio e eu não sei se daqui a 5 anos a Eitora se irá existir mas eu estou a lutar todos os dias para que exista porque a gente faz o bridge aos tradicionais bridge para a nova tecnologia que nós estamos todos aqui nesta cola e acreditamos e amamos só que lá está nós somos uma minoria nós somos 1% do mundo e nós sabemos que isto vai acontecer mas também temos que jogar pelas regras da sociedade não é? não meter os carros à frente dos bois exatamente claro o investimento em capital humano para terem ido aos restaurantes isso é ridículo nem faz sentido agora parece quem me dera eu percebo dera a ir a um restaurante pagar quem o STC ou whatever ou o bitcoin agora eu não pago agora com o bitcoin porque acho que nós vamos para a boa para o bitcoin estás no clube do Febrocas eu estou bolas eu estou bolas acho que as pessoas estão assim um bocadinho na cara da arma quando isto vai lá para cima isto já olha eu vou dizer a quem mas também nunca te conheci Veres portanto isso não é não eu nunca fui Veres foi de uma sala que eu levei há muito tempo nunca mais cheguei Veres o único Veres que aqui está é o Kiko estás Veres Kiko? estou um bocado estou um bocado queres comprar mais mais baixo não é? claro Veres são todos assim pois é já não confio Veres não tem de ser assim porque cada bolo tem que haver um Ver cada bolo tem que haver um Ver que é para encontrarmos o tal equilíbrio estamos em Beirada e já já era a altura de acabar vocês têm mais alguma pergunta queiram fazer ou não sobre a E-Trust? eu não tenho nada porque sei muito das respostas e foi um ótimo convidado porque sei mesmo muito obrigado é verdade adoro adoro para mim estar a falar com portugueses que acreditam no mesmo porque eu acredito também no português não é? isto é quase somos um país pequeno não é? é verdade e acho que estas cenas são do melhor que há para pelo menos quem nos ouça não é? pode não ser muita gente mas que ao menos tira as suas conclusões de algumas coisas bárbaras que dizemos e de outras coisas que às vezes podem concordar tem que fazer o mesmo que nós fizemos não é? quando começamos a ouvir outras pessoas como nós que falavam destas coisas exatamente concordo concordo pelo menos não sabem que são os únicos já agora tenho aqui uma pergunta vamos tentar fazê-la da praxe da praxe que é para ti sabes o que é que é o Pisa Day? claro que sim lembras-te qual é que foi o teu Pisa Day? o dia em que gastaste algum cripto num bem físico? olha o meu Pisa Day mais lixado foi quando eu paguei em início de 2016 uma viagem pela BitPay para mim e para a minha mulher e herdi e vi a porcaria que aquilo era e foi aí que eu decidi criar a e o troço foi o meu Pisa Day e olha não recebi Pisa nem comi nem recebi viagem nem fizeste viagem mas tens uma empresa que é bem melhor pronto olha e se lhe dá alguma coisa verdade a BitPay a BitPay sempre fez uma coisa boa pela sociedade ah e fez claro certeza eu agradeço e com todo respeito tenho por eles que eu acredito que eles também é uma empresa de trabalhadora etc pá mas estou a ser honesto foi aquilo que me despletou muita raiva e às vezes a raiva e a vontade de me dar alguma coisa é aquilo quando tu dás o primeiro passo e olha vou também criar e vou ficar melhor e foi um bocadinho isso foi o meu Pisa Day foi aquilo que eu me lembro melhor então em vez de uma viagem não vou falar de skins nem de merdas comprava com cripto não é que isso já não vou falar dos meus vícios de jogo conta-se trago se não é nada disso que eu adorava é bem olha foi fixe falar contigo foi uma conversa animada muito obrigado pela tua disponibilidade obrigado por ter estado aqui connosco espero que tenham gostado olha obrigado amigos olha e agora quando isto passar de Covid bora a jantar já claro vamos marcar uma data acho que o Kiko tem um jantar um albúcio para nos pagar a maior parte do que está aqui até são do Norte isso então vamos nós aí vai ser no Porto vai ser no Porto vamos lá vamos lá não mas atenção que eu acho que muito Lisboa é para os ouvintes que estão a ouvir eu não quero guerra muito bem obrigado então mais ou menos por ter estado connosco nós se calhar vamos nos despedindo usem a coin.tc do Kiko do Riklas que ele para aí para aí que eu vou cortar esta parte usem a pool.xmr.pt do Kiko que é para minarem muitos maneiros que a gente usem a coin.tc do Riklas agora sim está bem dito que ele faz 10% de desconto em cada Bitcoin esta é a parte em que tu me corriges na fim na fim na fim da Bitcoin sigam-nos na vossa plataforma favorita em qualquer podcast podcast catcher no Youtube no Library e no Spotify acho que não me está a falhar nenhuma e obrigado por nos ouvirem a gente despede-se e voltamos a falar para a semana usem a Utrust também adeus malta muito obrigado malta muito obrigado e um prazer e até à próxima um abraço 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 Legenda Adriana Zanotto